Olá, tudo bem com vocês? A nova ofensiva de marcas chinesas no Brasil, com BYD, GWM e Seres, abriu os olhos da Cher Internacional. A Cher atua no Brasil desde 2009, mas estreou com um representante desde 2017 e tem sociedade com a Kaoa. Agora, pretende trazer as marcas ao moda e já ecoa ao Brasil por conta própria. As duas marcas desembarcam no Brasil já em 2024 em uma operação conjunta, já com um robusto plano de lançamentos. Na verdade, o plano é audacioso e prevê pelo menos 40 concessionárias no Brasil já na estreia, carros com motores flex, futuramente, fábrica no Brasil. A meta é que as marcas figurem entre as 10 marcas mais vendidas no Brasil. Em outras palavras, isso representará uma forte concorrência com a Chery, hoje a marca chinesa mais vendida no Brasil e que em setembro conseguiu retornar ao décimo lugar entre as marcas mais vendidas. Para isso, emplacaram 2.937 carros, ficando pouco à frente de Peugeot, Citroën, Ford e Bay YD. Apesar de cada marca ter sua gama de modelos, elas pretendem se apresentar como uma só marca e dividirão as mesmas concessionárias não fisicamente, mas usando o layout interno. A Omoda será a primeira, com proposta mais jovem, tecnológica e de design moderno. Na verdade, o Omoda C5, que chegou a ser testado no Brasil pela Kaoa Chery, é anunciado como carro de estreia da marca no Brasil. Na China, o Omoda C5 tem motor 1.6 turbo de 149 cavalos. Também está confirmada sua versão elétrica, o Omoda C5, com motor de 225 cavalos e 34,5 kgfm, e autonomia prevista de 450 km graças a uma bateria de 61 kWh. A aceleração de 0 a 100 km por hora é cumprida em 7,8 segundos, de acordo com a fabricante. A JECO, por sua vez, foca em modelos maiores e mais refinados, com design mais sólido. No caso desta, os planos são ligeiramente maiores. Para 2024, serão 5 modelos de uma só vez, começando pelo J7 a combustão. Em seguida, o J7 também ganhará uma versão híbrida plug-in. O J7, segundo a Omoda e JECO, tem capacidades off-road superiores a de clássicos SUVs off-road. Considerando a inspiração de design do modelo, é possível que a referência seja algum Land Rover. O modelo possui 7 modos de condução e capacidade de imersão de 600 mm. No mesmo ano, a marca planeja lançar dois modelos maiores, uma a combustão e um híbrido plug-in, que, como na Omoda, pode ser o mesmo modelo, mas com motorizações distintas. O quinto carro será menor que o J7 sempre a combustão. A empresa já prevê que seus carros a combustão terão motores flex no futuro. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!